Música Doi Sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei Meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu bem e para você Vai, por Deus eu peço O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu bem e para você Uai, seu app de vídeos curtos